Oiê, miga sua louco! O vídeo de hoje é testando essa novidade que veio na caixa misteriosa da Mahave Quem me acompanhou nos stories viu, né? E sério, tem uma coisa aqui incrível, com muito brilho Porque se você ama, eu tenho certeza que você vai pirar nesse vídeo junto comigo Mas antes de testar e contar e mostrar pra vocês tudo que eu achei Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho E deixarem uma chuva, 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 genias pra ajudar a miga aqui, tá? E também pra vocês me acompanharem lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram Porque como eu disse, é por lá que eu mostro a maioria das novidades pra vocês, né? Então agora chega de blá, blá, blá e bora lá conferir? Então a Mahave lançou nada mais, nada menos do que 12 cores de gloss Mas esse é diferente de tudo que você já viu, miga Por quê? Ele seca nos lábios Então fala sério, dá pra fazer muita coisa com ele Além de usar como gloss, dá pra usar também por cima de batom Dá pra usar como iluminador, como sombra Dá pra passar também o delineador e fazer o delineado de glitter Sério, dá pra você fazer da maneira que você quiser Brincar muito com esse produto Então são nada mais, nada menos do que 12 cores diferentes Se chamam My Precious e são inspirados na beleza das pedras preciosas Fala sério, gente, quem também tá pirando? Não tem nem como resistir a essa belezinha, né? Lá na região da 25 vocês encontram por 10 reais ou até menos, tá? Do que 10 reais, tá muito incrível mesmo o preço E gente, dá pra brincar muito com esse produto E eu vou mostrar aqui pra vocês Eu aplicando e testando de várias maneiras diferentes Então eu já comecei aqui com as minhas sobrancelhas prontas Com esse delineador que ele vem em duas cores, tá vendo? Muito legal esse produto E conforme você vai distribuindo dá super certo Agora, com esse trio de sombras na cor 2 Que é marrom, ivory e cream Eu vou pegar esse marronzinho aqui e fazer todo o meu côncavo Vou aproveitar aqui o corretivo na cor número 1 Pra colocar a minha pálpebra E fazer meio que o semi-cut Fazer o recorte tudo direitinho, tá? Agora chegou o momento tão esperado Que é usando os nossos My Precious da Mahave, gente Tem 12 cores E confesso que eu tô meio perdidinha em qual passar aqui Ó, escolhi a cor Topaz Imperial Que é a número 9 E vou aplicar direto aqui, ó Na minha pálpebra toda E vou espalhar depois com o pincel Como eu achei que essa cor ficou muito clarinha Vou aproveitar pra dar umas pinceladas também Com a número 8 Que é a turmalina vermelha Mas só um pouquinho, tá, gente? Umas duas, três gotinhas Só pra dar uma corzinha Esse é o trio número 4 Na cor rosê, white e prata E eu vou pegar o white Que no caso é branco, né? E passar aqui nesse cantinho Porque pouco brilho é besteira Eu peguei esse que é na cor número 10 Na cor pedra da lua Que é o que eu mais tô viciada Confesso, passo por cima De todos os batons da vida E dá aquele super brilho Agora é o seguinte Eu vou pegar esse iluminador Que é na cor 4 rosê, tá? Vou passar aqui com o meu pincelzinho favorito da vida Olha que cor mais linda E aí eu vou vir também com o Tico Nosso My Precious Esse é na cor 11 Que é o cristal rosa, tá? Como ele tem mais brilhinhos Por isso que eu acabei passando um iluminador antes Dei umas batidinhas aqui Eu até exagerei E vou batendo com os dedos pra espalhar Gente, eu vou ficar brilhando hoje Vou brilhar muito E aí o nosso iluminado ficou assim, ó Com muito brilho cor de rosa E glitter também Pra finalizar a nossa make Vou vir com o batom da linha líquido Comfortmatic Esse hair é muito amorzinho, né? E esse é na cor púrpura E por cima o turmalina vermelha Que foi um dos que a gente aplicou aqui nos olhos Então esse daqui é o resultado da nossa make Usando o gloss extra brilho Da linha My Precious Da Mahave Eu tentei usar o máximo de cores possíveis E gente, sério Apaixonada apenas Já quero usar em tudo mesmo Nos olhos Como iluminador Como batom Como tudo Com toda certeza vai andar na minha bolsa Então é isso Eu espero demais Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho dessa novidade, né? Que tá chegando com tudo Lá na região da 25 de Março E eu te espero no próximo Mil beijos Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho